1.326 dólares sgo.net Depositei, é claro, usando o cupom ATOR que me dá 40% de bônus Vai dar pra gente dar uma brincada legal aqui, velho 1.326 via o SDT Lembrando, vocês também, quem deposita usando o cupom ATOR Pode participar do sorteio de 14 Dopplers de 36 mil reais no total Ai meu Deus do céu Hoje eu tava querendo tentar low porcentagem, velho Eu tô sentindo que hoje é o dia da pouca porcentagem O 2%, assim, ó Esse jeitão aqui, ó Eu vou em busca dessa faca Vamos, eu vou em busca, eu vou em busca 2%, velho 2% e um sonho O ratinha que vim louco, tá ligado? Porque 32 dólares dá uma taxada Ó, até agora tudo que a gente jogou foi o bônus Agora estamos jogando dinheiro real, saldo Por favor, por favor, por favor Troca de skin Pô, então eu vou jogar nessa um pouco mais barata que ela Eu quero essa Eu quero essa Eu quero essa Eu tenho o sonho Por favor Boa 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 Tchau, tchau. Ah, caralho! Vamos, 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 vamos! Uhul! É Butterfly Doppler. Meu Deus! Nossa, a gente precisava de menos de 1%. Uhul! Eu depositei 1.326. Peguei a faca de 1.531. Na persistência. Chat, vou desafiar alguém aí do chat, hein? Quem aí tem 10 doll no CS igual net? E vem essa batalha de caixa de alp? Porque a pessoa que tenha 10 doll aí quer desafiar o rei. Batalha de alp contra o inscrito. Vamos ver quem vai levar aí. Puta que pariu. Porra. Parabéns, irmão! Parabéns, caralho! É isso, é isso! Parabéns! Oh! A chama! Porra, tem que aplaudir. Uma hora a vez o salão vai chegar. Vamos outra. Vamos outra de alp. Art kills. Art kills. Mamamos nós dois. Eu só perco. Criei mais uma aqui. Eu só perco. Mano, eu vou até ganhar de algum inscrito. Eu só tô perdendo. 10 dólares saiu com 15. Parabéns. Eu só perco. Eu só perco. Ganhei. Caralho, por um centavo. Ih, parece que a faquinha chegou, tá? Stat track. Ai, pai, para. 9 mil reais. 9 mil. Vamos, porra. 9 mil. Chegou aqui, ó. Floatzinho 0.02. Ganhamos essa faca com 55 dólares. É claro. Tentamos muitas vezes. Mas, no final, saímos no lucro. É isso que importa. Vamos dar uma olhadinha nela dentro do jogo. E a gente já continua essa batalha contra inscritos. Pera aí. Oh, que bacalhinha. Vamos, caralho! Esqueça tudo, irmão. Esqueça tudo. Vamos lá, clã. Mais uma batalhazinha aqui. De alvo, hein? Mais alguém quer desafiar o saulão aí? Ganhou. Levou 8 doll. Ganhei. Mas nós dois nos fudemos, hein, vió. Nessa batalha, quem ganha leva a do adversário também? Exatamente. A batalha é assim. Você ganhou. Você leva as duas skins. Perdi. Caralho. Caralho. Essa eu quero ver alguém vir. Essa eu não perco. Ah, me fudi, me fudi. Mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ganhei. Caralho. Eu tava torcendo pra você ganhar, velho. Eu tô torcendo pros inscritos ganhar, velho. Eu não tô torcendo nem pra eu ganhar. Eu tô perdendo meu dinheiro? Eu tô perdendo meu dinheiro. Que eu depositei no meu bolso. Mas pelo menos eu quero que o inscrito... Tá aí, porra. Benzão, tá ligado? Bom, parabéns, ninja. Eu só me fodo, velho. Mano, o importante, sério mesmo, é que a gente depositou e já tirou o lucro. A gente já tirou o lucro e um lucro sinistro. Ninguém vai entrar, porra. Ser tentador é caro pra cacete. E entrou. Parabéns, SM. Parabéns. Ah, parabéns. Ah, eu só me fodo. Ah, guys, lembrando, hein. Quem depositar aí usando o cupom ATOR, 40% de bônus você ganha. 40% de bônus. E você ainda participa do sorteio de 14 facas Doppler. Então, se você depositar no CSGONET usando o cupom ATOR, não se esqueça de preencher aqui o formulário. Tudo bonitinho pra você concorrer no dia 1º de dezembro a essas 14 facas Doppler. 1º de novembro. 1º de novembro. É o sorteio do mês de outubro. Aí em novembro vai ter outro. Tamo junto, meus lindos. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta alguma coisa aí pra eu saber se vocês gostam desse conteúdo de batalha contra os inscritos. Fechou? Eu vou indo nessa. Um beijão. Fui! É nóis! Fui!